Tá voando, que top! Muito legal! Opa galera, aqui é o Andapê, sejam bem-vindos a mais um vídeo de minuto de block art E foi atualizado essa nova atualização dessa interface muito bonita que eu curti pra caramba Se vocês quiserem maiores informações sobre essa atualização É só vocês conferirem o cardzinho que fica sempre no canto superior direito E hoje vou ensinar uma das novidades que foi acrescentado nessa nova atualização Que é como fazer o seu NPC, o seu monstro voar Mas antes de mostrar isso pra vocês, aqui na parte de loja A gente pode ver Galera, eles acrescentaram um mob que dá pra nadar, ele consegue nadar Aqui gente, ele pode mergulhar na água e também ele consegue andar pela superfície Pelo que eu ouvi dizer, ok? E onde a gente pode desbloquear essa fofura? O Capitão Selo Tá aqui falando galera, em eventos, fragmentos insuficientes Então na parte de eventos a gente vai ganhando fragmentos E onde fica evento? Se não me engano, eu acredito que seja aqui Tá? Ali em cima que eu cliquei Eventos Aí tem aqui, Logins Pode ser que tenha algum evento, alguma coisa que pode acontecer que a gente vai ganhando Igual aquele outro que foi o do Dumbo que eu falei pra vocês Que é o do elefante, tá bom? Então bora pro tutorial que é o que nos interessa aqui nesse momento Vocês tem que, obrigatoriamente, criar um mapa no modo desenvolvedor Como eu já falei pra vocês várias vezes Tudo que vocês forem fazer de miniaturas Vocês tem que criar um mapa no criativo, no modo desenvolvedor Já ensinei pra vocês várias vezes, eu não vou ensinar de novo Esse mapa meu, eu criei aqui uma borboleta Eu vou fazer a borboleta voar, tá? Tá aqui bonitinha a borboleta A borboleta não é a mais bonita de todas Mas eu quis fazer uma borboleta pra estar exemplificando aqui agora pra vocês Eu criei aqui a borboleta Coloquei o nome dela de borboleta Coloquei ela aqui pra vocês verem em miniatura, tá vendo? E aqui é o bloco Esse bloco de mob Justamente esse bloco aqui que eu coloquei ele nesse lugar Eu clico no botão direito e vocês podem ver o que que eu fiz Eu usei aquele de um bloco só Pra colocar aqui a minha borboleta Mas isso aí vocês podem fazer da forma que vocês quiserem Gerei ela e ela por enquanto está andando por aqui Então bora fazê-la voar por aí Sai aqui do mapa Clica aqui na parte onde tem os plugins Vai em monstros Adicionar Novo E vocês agora poderão editar os mobs Dentro do próprio mini-word Por exemplo aqui ó Vocês vem editar Tem ali animais e monstros Aqui em animais vocês podem ver que tem o que Qual animal que voa É a abelha e também o vagalume que voa Tem também esse outro aqui É o balanço O balanço também dá pra fazer isso Só que ele não voa aleatoriamente igual a abelha e também o vagalume Eu já fiz dele uma vez Tá bom Dá pra montar em cima também Você toma ele Monta em cima Só que ele dá tipo Umas puladinhas Uns saltinhos Pra poder voar Mas Foi a única forma que eu descobri também De você poder montar Do seu animal E poder locomover ele Da forma que vocês quiserem Infelizmente ainda não descobri Uma forma de poder voar Pra todas as direções Montando em cima do seu animal Ou monstro Então bora lá Eu vou colocar aqui a abelha Beleza A abelha tá aqui Eu clico aqui em modelo Eu não quero abelha Não quero modelo de abelha Eu quero que seja a borboleta Então a gente vai ali Em animais Ixi Lembrando a vocês Aqui nessa parte de biblioteca Em miniatura Vocês precisam Gerar aquele mob E transferir ele Na parte de biblioteca Senão vocês não vão conseguir mexer aqui Nessa parte Beleza Ele tá aqui bonitinho Coloquei Olha lá O ícone tá ali Bonito Eu posso deixar ele grande Gigante Bem pequenininho Tá bom Vou deixar normal Porque eu já tinha colocado ele Um pouquinho menor Tá bom E essa daqui não é a nossa abelha É a borboleta E o interessante também Que eu posso deixar aqui galera Pra que apareça ali em cima Deveria ser um pouco mais baixo Seria legal se desse pra gente Movimentar aqui ó Eu quero que o nome da borboleta Fique mais próximo Fica lá no alto e além E também posso até colocar alguma descrição Ela é legal Por exemplo Ah ela é legal Aí fica ali do lado Pra vocês terem uma noção Só que eu não quero Eu não quero mostrar E deixa dessa forma aqui Atributos A gente não mexe em nada Só se vocês quiserem Que ela tenha mais velocidade O que que ela pode dropar Você pode colocar aqui Ferrão Ela nem tem ferrão né Mas Vocês podem mexer Da forma que vocês quiserem Aqui Só vocês lerem Que tem tudo explicadinho Eu já ensinei isso aqui Várias vezes pra vocês Batalha Também se vocês quiserem Que ela ataque Ou não ataque Ela não vai atacar Avanço Ela vai atacar Se acontecer alguma coisa Tipo as abelhas Se eu bater nela Aí ela ataca Entendeu? Avançado Aqui em avançado Tem os mesmos plugs Você não mexe em nada Porque já tá tudo Bonitinho Fixo Na abelha Já é padrão da abelha Poder voar Então a gente não precisa mexer em nada Salva aqui o seu projeto Tá bom? Clica aqui Confirma a adição E agora bora entrar No game Então no game A gente vai entrar aqui Galera Procura abelha A gente vai aqui em ferramentas Abelha A gente vai substituir A nossa abelha Ó Já tem uma abelha voando aqui Ah que da hora É isso gente Olha lá Tá voando Cadê? Vai voando Vai voando Infelizmente ainda não tem como A gente colocar pra bater as asas Seria legal Mas futuramente eu acho que vai ter como sim Eu espero que logo logo venha essa atualização Mas aí galera Tá voando Que top Muito legal E tem como a gente montar em cima É voar Infelizmente ainda tá bugado Mas eu vou mostrar aqui pra vocês Perfeito galera Já mexi Coloquei lá na pasta Onde tem o arquivo Mudei os scripts E coloquei pra poder Montar em cima Já ensinei isso pra vocês Se vocês quiserem Vai tá nos cards Mais acima também Pra vocês conferirem Beleza? Infelizmente quando a gente mexe E coloca pra que ela Possa montar Ela fica paradinha Ela não voa mais Tá vendo? Infelizmente Aí o que eu posso fazer? Eu clico aqui Com o shift Clico com o botão direito Que é aquele que você agacha Coloco a cela E por fim Eu monto em cima Olha isso Eu posso andar Pra todos os lugares Com ela Olha só Só que Ainda tem uma coisa bugada Infelizmente Quando eu pulo Ó vou dar aquele pulo Uh Pulei Tá voando Certo? Ó tô andando aqui Tô conseguindo locomover Andar pra lá Pra cá Tá vendo? Ó Mas eu não consigo descer Eu não consigo descer E eu queria conseguir descer E eu posso até apertar espaço Que ela não pula novamente Tá bom? Ó tô apertando espaço Ela não pula A gente vai ficar voando desse jeito É a única forma que eu consegui Se vocês souberem descobrir Como fazer com que essa borboleta desça Qualquer NPC Qualquer monstro desça Me fale Porque eu estou louca Pra descobrir como é que faz isso Até então Eu só consegui Fazer ela voar E não consegui descer mais Infelizmente Ela só fica andando Na horizontal Tanto pra frente Pra trás Pra lado esquerdo E lado direito Mas ir pra cima E pra baixo Eu não consigo mais Depois de dar o pulo Eu aperto shift e caio Tá galera? Olha lá Ela fica voando O bom é que essas outras Elas vão voando aleatoriamente Mas Elas só fazem isso Elas só voam aleatoriamente Infelizmente Não tem como setar Pra onde ela possa voar Mas nada Eu gostaria de criar Novos monstros Aqui nessa aba Vocês podem ver Que tem a borboleta aqui Tá bom? Se a gente criar O novo monstro aqui Galera Não tem opções Pra voar Não tem Vocês podem procurar Onde for Não tem como Eu até copiei nos scripts As coisas da abelha E não funcionou Talvez eu fiz alguma coisa errada Mas eu vou testar ainda E vou atrás Pra ver se tem como Nessa nova atualização Mas eu acredito Que ainda muita coisa Virá pra depois Que agora Ainda não É possível Bom galera Espero que vocês estejam Gostando desse estilo De tutorial Que eu estou trazendo Pra vocês Não se esqueçam De sempre deixar Aquele apoio Aquele like Compartilhar Pra que mais gente Também possa conhecer E criar mapas legais Usando essas funções Que eu estou ensinando Aqui no meu canal E se você ainda não Fora inscrito Aproveita e se inscreve Ação no sininho E as vezes a próxima Um grande abraço E fui! E aí